Nas últimas 23 edições do Jornal Nacional, o Tino Marcos, a gente viu aqui, apresentou todos os nossos jogadores. E hoje, para terminar essa série de reportagens especiais do Tino Marcos, é a vez do responsável pela convocação desse time. Não, meu caminhão, velho. Vamos de novo. Rufino era o ponta-direito. Foi onde começou a minha vida, em cima dos caminhões. Grande amigo do pai. Rufino se entendia bem com o Armando, no meio campo. Ele vinha, cruzava de lá e eu vinha de trás. Seu Armando. Tio padrinho. Era na carroceria do Super 57 que o time subia para ir aos campos. O Rufino, o caminhão, o padrinho Armando e a saudade. Segue tudo bem vivo. Eu era um jogador muito bom, cara. Um volante dos melhores, que eu nunca vi meia trança igual. Armando e Rufino, sempre uma dupla afinada. O treinador de Armando e Rufino era só três anos mais velho que eles. Mas ele era que dava a instrução para nós. Para eles e para o atual técnico da seleção. O primeiro treinador de Tite, que aos 12 anos conseguiu um lugar no time do povoado de São Braz. Um dia ele me deu a camiseta, ela mal entrava no meu calção, grande, e ele falou, vai. São Braz, distrito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Onde nasceu, onde aprendeu futebol com o treinador. E pai, a Genoa. Ele incentivou, ele foi uma sementinha para o meu irmão. E aí o meu irmão desenvolveu, claro. Meu pai tem um legado da lealdade e da honestidade. A seleção não tem um técnico estrangeiro. É no máximo... Gringo. 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 Somos gringos da colônia. Filhos de São Braz. Descendentes de italianos. América, América, América. O tempo dos imigrantes. Coça, sara, lasta, América. América, América, América. Preservam a história, a máquina de costura, os detalhes da casa quase centenária. Construída por Fermino Bach, o avô de Tite, virou museu. Lá pelos anos 40, a sala do vovô Bach era muito concorrida. Os amigos vinham se reunir em torno do único rádio do povoado. As notícias vinham do Rio, de São Paulo, lá do sudeste, onde um dia o neto seria famoso. Nesta casa também nasceu o pai de Adenor. O menino que deixou a pequena São Braz para pegar a estrada do futebol e virar Tite a 13 quilômetros daqui. Na escola municipal em Caxias, o recreio já está no fim. Isso aí, curiosidade. Agora vamos para a aula. Vamos. Mas o lar o professor ajuda a prolongar o recreio? Tite, Tite, Tite. Ah, se procurar aqui na escola pelo professor Altemir, dificilmente eles vão saber quem é. Tite, Tite, Tite. Todo mundo aqui me conhece por Tite, né? É, Tite. Altemir, o Tite estudava com Adenor, o Adi, e jogavam no time da escola. O meio-campo era Leonardo, Tite e Adi. Luiz Felipe Scolari, então jogador do Caxias, viu futebol em Tite e Adi. O Luiz Felipe me convidou para ir para o Júnior do Caxias, o Júnior do Caxias. Tite não foi, só o Adi. Eu até brinco assim, que eu não sei se o bom era o Tite ou se era eu, mas no entanto eu fui para o jogo. E o Felipão implicou com o nome? Adenor não é jogador de futebol. Então coloca o teu apelido daquele teu colega que não veio. Então aí ficou o Adi sendo o Tite. Levou o apelido. Primeiro para uma carreira de jogador profissional. Tite, o maior feito do Meia Tite, foi do Guarani de Campinas, vice-campeão brasileiro em 86. Nós tínhamos uma grande equipe. Ela jogava sem pensar. Os joelhos foram oito cirurgias e algumas artroscopias mais. Desistiu de jogar aos 27 anos. Uma das minhas últimas operações, eu questionei, eu questionei, eu questionei Deus. O que eu fiz para merecer isso? Sempre encontrou refúgio na mão segura de Rose, a gringa do interior, pela qual se apaixonou na adolescência. Mas foi um longo zero a zero. A gente ficou se olhando, flertando, faz um ano. Já são 34 anos de casamento. Estão sempre juntos, vendo futebol. Sento no lado, ele vai falando, às vezes eu vou anotando alguma coisa. Foi um início difícil como treinador. Ele teve 10 anos de interior. Andou por clubes modestos do Rio Grande, até que o Caxias resolveu apostar nele de novo. E o treinador floresceu. O maior título que o Tite conquistou na vida dele foi ser campeão com o Caxias. Título e Tite passaram a se confundir. Campeão gaúcho com o Caxias em 2000. E entrada definitiva na vitrine dos grandes clubes. Nenhum foi tão marcante como o Corinthians. É o maior vencedor da história do clube. Foram seis títulos, dois brasileiros e uma Libertadores da América. Chegou a hora de sopar um grito! Desafio maior? Superar o Chelsea da Inglaterra na final do Mundial de Clube. Não tem que dar licença. Tem que competir. Campeão do mundo em 2012. Tem que pedir licença. Estava pronto para a seleção. Apostou que seria o técnico a suceder Felipão depois da Copa. Dung está de volta ao comando da seleção brasileira. Eu fiquei chateado, frustrado, magoado. Com mago, ele disse que era a minha vez para ir. A vez chegou com a seleção em crise. Em sexto lugar nas eliminatórias. Mas engatou uma histórica sequência de vitórias. E o Brasil se classificou para a Copa. Com quatro rodadas de antecedência. Fama e popularidade explodindo. Tudo dando certo. Reclamar de quê? Você entra para a história, Tite. Sete vitórias consecutivas, Tite. Que espetáculo. Que apresentação. Dá prazer, dá gosto. Ver a seleção brasileira jogar. Mas o bom, às vezes, é ser só o gringo. Ele não é o Tite pra ele. Pra ele, ele é o adenor, entendeu? Ele opta por estar tomando um chimarrão, conversando com um amigo, com a família, com irmãos, do que estar jantando com celebridades. Ou chance rara de folga, usar a 14 do Carrossel, um time de velhos amigos de Caxias do Sul. A corridinha meio capenga entrega as limitações do joelho. Mas os toques de calcanhar e os passes inteligentes resgatam o meia habilidoso. O Carrossel tem o irmão, Miro, zagueiro seguro, e o filho, Matheus, com quem Tite tabela também na seleção. É auxiliar técnico do pai, a quem deu o primeiro neto, o Luca. Um gringo de longos abraços e velhas amizades. E ficar perto desse coração gigante. Dona Ivone é a referência de espiritualidade de adenor. Ele é muito religioso, muito. Toda visita tem oração. Vem cá, mãe, que vamos rezar o terço. Sim. A senhora o grande e o pequeno. Essa oração que a gente faz junto, ela tem o cunho da oração, mas ela tem o cunho do filho, está do lado da mãe também. Dia desses, chegou um pacote na casa da Dona Ivone. Me andaram aí, eu digo, Mami, o que é isso? É um santa, porque eu sou aquela do santa, né? Não, não, mãe. Olha aqui o que é. E era a taça. A taça, Dona Ivone. A desejada taça FIFA. É o máximo, é o topo, é o Everest. Quase uma realidade, Dona Ivone. Tu vai ser campeão. Mãe, ele olha assim com aquela grinta dele, lembra do pai? Mãe, calma, mãe, é fedo ainda. Tomara, Deus, que dê tudo certo. Deixa eu andar também, somos felizes da mesma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.